Salve galera, estamos começando mais um vídeo, vamos falar um pouquinho do Michael Bolt que se contundiu no último jogo do Atlético e pode desfalcar o Galo na próxima partida da Libertadores. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, fuzila o botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma informação do seu time e vamos para o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o Bolt. Durante a preparação para enfrentar o Vila Nova, muito se especulava se o Liverpool ia manter a formação do Atlético com o time reserva no Campeonato Mineiro. O treinador sempre respondia que a equipe alternativa é chamada por ele dessa forma porque os jogadores que fazem parte dessa equipe podem ser escalados entre os 11 principais a qualquer momento. Um deles é Michael Bolt e que deve ser o desfalque nesta quarta-feira contra o Defensor pela Libertadores. O atacante precisou ser substituído logo aos 19 minutos do primeiro tempo do duelo contra o Vila Nova pelo Campeonato Mineiro. O atacante sentiu dores na coxa direita após uma arrancada e foi atendido em campo antes de deixar o gramado no Independência. Após o término do jogo, ele comentou o que aconteceu. O Michael Bolt pode ser considerado um 12º titular de Levir. Nas três primeiras partidas do Atlético na Libertadores, duas contra o Danube e a Dida contra o Defensor, o Michael foi acionado do banco de reservas e entrou em todas. É uma peça de velocidade de confiança para o segundo tempo. Para o atacante alvinegro, o empenho dos reservas dá boas opções para Levir e aumenta o rendimento do grupo. A vontade de todo mundo em querer jogar e mostrar para o professor que estamos em condições de estar no primeiro time. Demonstramos essa vontade e resulta em vitórias. Finalizou o atacante em entrevista para o jornal Supersports. Então, o Michael Bolt se lesionou na última partida do Campeonato Mineiro e pode desfalcar a equipe do Galo nessa partida contra a Libertadores. Que, na minha opinião, já está a ganha. Independente desse tapetão fora de campo que o Defensor vem tentando ganhar pontos por irregularidade de jogadores. Na minha opinião, o Atlético já está classificado para a próxima fase da Libertadores. Não tem nem que se preocupar porque o time do Galo é infinitamente melhor que o time do Defensor. Eu já abordei isso muitas vezes aqui no canal. Já falei muitas vezes para vocês que a equipe do Atlético é muito melhor e muito superior aos dois times que o Galo enfrentou nessa fase preliminar de Libertadores. Tanto quanto o Danúbio, tanto quanto o Defensor. O Galo tem uma equipe muito superior a essas duas e, na minha opinião, não vai ter nenhuma dificuldade em passar pelo Defensor nesse segundo jogo no estádio Independência. Não sei se vai ser no Independência ou se vai ser no Mineral, mas provavelmente será no Independência. O Atlético construiu um bom resultado lá no Uruguai e trouxe aí uma boa vantagem para o jogo de Minas. Então, na minha opinião, o Galo vai sim se classificar com uma boa facilidade sobre o Defensor. Só que o Bolt, ao que vimos aqui, não vai ser utilizado nesse jogo por conta dessa lesão que ele sofreu contra o Villanova. É uma perca, é uma falta que vai ser muito sentida pelo Lever, porque ele vinha usando o Michael Bolt muito. Ele vinha utilizando bem esse jogador, é uma peça boa para o segundo tempo, entra bem, entra com velocidade, dá uma outra cara para a equipe. Então, na minha opinião, o Lever vai perder sim uma boa peça, um bom jogador para esse jogo de volta. Mas, ao que tudo indica, para o restante da Libertadores, ele vai estar inteiro, vai estar bem aí para estar jogando o restante da Libertadores. Que, como eu disse, o Atlético vai sim passar e o Michael Bolt vai jogar aí esse restante de Libertadores com a camisa do Galo. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like no vídeo para dar aquela fortalecida. Se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Mais informações sobre o Michael Bolt eu venho trazer para vocês aqui no canal em primeira mão. Mas, para isso, eu preciso que vocês se inscrevam e ativem o sininho para ficar por dentro de todas as notícias. Um grande abraço, fiquem com Deus.